Nos últimos tempos, nada me emocionou mais do que quando eu me vacinei contra a Covid. Cheguei a chorar como uma criança, não por medo da vacina, mas por assistir na fila o carinho e a dedicação dos profissionais de saúde para com todos, sem exceção. Passei a imaginar a cena de sacrifício e dedicação de todas as médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros e os milhares e milhares de profissionais de saúde espalhados por todo o Brasil. Pensar o quanto devemos a esses heróis anônimos das UTIs, dos quartos e das enfermarias, das unidades de saúde e dos hospitais. Agradecer àqueles que conceberam e os que vêm garantindo o SUS, esse grande milagre brasileiro. Lembrei como o amor e a dedicação desses heróis lembram-os de minha mãe e de meu pai. E lembrei de um poema de Drummond, que para mim resume todo esse amor e compaixão, todo o drama que vivemos hoje no Brasil. Esse poema se chama O Menino Chorando na Noite Na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, um menino chora O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça Perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo na colher O menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua Longe um menino chora, em outra cidade talvez, talvez em outro mundo E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça E vejo o fio alioso que escorre do queixo do menino, escorre pela rua, escorre pela cidade Um fio apenas E não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando É isso, minha irmã, meu irmão Esse menino são vocês Sou eu São os nossos irmãos e irmãs que padecem nos hospitais Esse menino é o Brasil Vamos lançar, então, uma hashtag de amor e reconhecimento Hashtag Viva os servidores da saúde Viva os servidores da saúde